Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Eu sou a Raíssa Profissa. E eu sou o Rafael. Galera, a gameplay de hoje é de PK-XD. E como está começando a Semana dos Pets, eu trouxe o meu pet, o Rafael. Raíssa, eu não sou seu pet. É não? Tem garolinho da irmã? Sou eu. Vai lá, fala com o pessoal de casa. Pessoal, mas antes da gente começar a jogar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta quais jogos você quer ver aqui, quem você quer ver aqui na Lucas Toon Games, porque a sua opinião é muito importante para a gente. E ativa o sininho! Play, 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 play! Bora começar a gameplay. Olha que beleza esse tema, essa cidade dos pés. Ai, eu sou uma raposa, igual a raposa de um nobical, né? Ah, eu sou naruteiro. Gente, eu vesti o meu pet de Akatsuki. Acho que é um gatinho. Fala, você é naruteiro. Eu sou naruteiro. Aí a frase que eu tinha isso aí. Tô certo! Vamos dar água pro gato. Vamos dar água pro gato. Vamos. Gente, vocês gostam do nome gato pro gato? Eu gosto de gato. Como a gente tem opções de nomes pro gato? Onde é que é? No pet shop, né? Vamos lá. É aqui, ó. A gente tem essa patinha. Se você ficar com o dedinho... Ah, achei... Viu? Aqui, ó. Pet shop, tá escrito. Se você acertar a porta, você entra, né, Rafael? Futurista! Gente! Os pichinhos são muito chiques. Vamos roubar, vamos roubar. Falou. 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 E não faz isso nada. Eu tento ensinar esse ditado pra ele a vida inteira. Ele nunca aprende. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Pelo menos um. Vai. E a água ninguém conta onde é que fica, né? Água. Eu quero água pro meu gato. Água. É. Deve ter aqui. Isso aqui é pra meter o pé de saudade. Ração. Água e ração. Você não vai ter na minha casa? Compra. Compra, buba. É Deus o que vai pagar. Ah, é? Viu? O maluco foi enviado pra sua casa. Vai pra casa. Não tem um negocinho. Aqui é água, ó. Bebe, meu filho. Você comprou à toa. Agora, temos um lugar na nossa casa pro gato beber água. Uhum. Tudo bem? Quer mais, meu filho? Bebe mais. Que não tem... O Shin tava com sede. Você fez ele rodar a cidade inteira. Que não tem isso. Que é água... Bebam água. Bebam água. Tal qual o gato. Olha lá, ó. Como tá feliz. A gente pode mudar de nome até a próxima game play, já que vocês vão comentar pra gente saber qual é o nome do gato. Vamos colocar o nome do gato de... Cachorro. Como é que cachorro é inglês? Dog. 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 Vem cá, dog. Isso, calma. Agora. E vem aí. Agora vem aí. Quebra? A boa. É, mas... A do momento, né? Você para de bater nas mesas, né, Rafael? Ó, 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 ó quem tá vindo, ó quem tá vindo. É o Rassom do Parkour. Ah, não, Rafael, me dá isso aqui. Isso é muito devagar. Onde que é? Não. Ah, é aqui. É aqui, ó. Ai! Gente, eu esbarro muito menos do que o Rafael. Trevas. Para, garoto. Eu dei o touch. Eu dei o touch. Eu sou o touch. Como é que eu sou do touch? Ah! Ah! E tá chorando. E tá chorando. E tá te esperando, hein? E tá te chamando. Isso! Põe, 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 põe! E tá te rindo, pá. Para, Rafael! Você tá me desconcentrando. Não sou, Rafael, não sei o Itati. Quem é o seu personagem favorito de Naruto, Rio? Ah, não, você não fala banho agora, não. Sai. O Naruto. Por quê? Tô tocando a raiva. Quebra! Não, eu acho que era muito divertido, engraçado, a gente se esforça. Burrinho, que nem você. Vem! Já passei de você, hein? Vem! Vai, sua vez. Pode falar assim, Itati. 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 Olha só, agora eu vou até... Vou falar na vaca roça. Até o cabrito. Eu duvido. Cabrito de topete. Te levo para comer o cabrito. O nome do bicho pode ser cabrito de topete. Não pode. Te levo para comer hambúrguer se você... O quê? Você? Agora eu lavo o cabrito. Você? Tô. Você é muito falso, Rafael. Você é muito falso. Como é que você tava indo tão mal? Rafael, não acredito. Ainda bem. Tá de pé ainda? Você tem mais duas chances de chegar no cabrito. Então hoje eu como hambúrguer. Se você não conseguir, você vai me levar para comprar roupa. E vai pagar. E vou pagar? Vai pagar. Você come muito hambúrguer. É verdade. Búfalo. Bófalo. Bicho não é. Bota. Não, prejudica o meu performance. Aí. Não é? Ai... 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 Por que? Você mexeu, eu vi. Não foi culpa do jogo, foi sua culpa. Eu tenho mais uma chance só a Rafael. Teve um negócio no meio, não valeu. Teve um negócio no meio, não valeu. Valeu. Por que? Por que? Por que? Pro. Go! Agora vamos ver. Não! Aquela não valeu. Ah, Rafael! Aquela não valeu. Não acredito nisso. Quem acha que valeu, levanta a mão. Quem acha que não valeu, levanta a mão. Não, quem acha que valeu, levanta a mão. Não, não, não. Já falou que não valeu. Já foi voto no inimigo. O pessoal de cabelo levantou a mão. Se eu acertar agora, você vai ter que comprar roupa pra mim. Não, você tem que chegar no cabrito. De topete. Tá bom. Não vai chegar mesmo, então tô tranquilo. Ó, já caiu. Já foi, né? Tem três chances. Ela era a raíça profissão. Ah, ela foi a raíça profissão. Entendeu? Virou salsicha. Ela era a raíça profissão. Tinha uma época que dava show. Como eu sou engraçado. Você viu que foi injusto, você viu que foi injusto. Ela não aceita as regras. Ela não sabe como perder. Tum, tum. Rafael. Tum, tum. Você vai ficar... Tum, tum. Tum, tum. Ninguém mais aposta em você. Tu não consegue ganhar. Ele não voou! Ela cai sempre... Então eu não aceito a derrota. Raíssa não. Ah, Raíssa! Que? Vamos continuar jogando então. Você não aceita a derrota? Vai dar banho no bichinho. O bichinho tá pedindo banho. Vocês querem que a gente dê banho no bichinho? No gato. No gato. No bote cabeludo? Se vocês querem que a gente dê banho... É... Bote cabeludo. Que nome horroroso. Que nome horroroso. Se vocês querem que a gente dê banho no bode cabeludo, é só se inscrever... Não, é bode cabeludo. Se inscreve aqui... Bode topetudo. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like e comenta. Quero banho no bode topetudo. Que a gente vai fazer isso por vocês. Uma gameplay dando banho no bode. Ah, Rafael. Mas eu acho o bode topetudo um nome horrível. Péssimo. Que nome ruim. Probl... Aí, você coloca aqui nos comentários qual nome você quer. E não se esqueça. A sua opinião é muito importante pra gente. Lucas, tu... Querem que isso? Blay, 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 blay. Deixa um like e se inscreve no canal, galera. Até a próxima gameplay. Pode topetudo.